Você é assim Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é com meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu varão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é com meu amor E a gente canta, e a gente cansa E a gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Teus olhos, meu varão Me guiam dentro da escuridão Teus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Eu sigo e nunca me conheço Um sonho pra mim Um sonho pra mim E você é assim Um sonho pra mim Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma